Hoje eu vou mostrar a vocês um pequeno comparativo do Sony X3D com um dos meus amplificadores. Observe, essa caixa tem um alto-falante de 5 polegadas e meia, ali você tem uma caixa com alto-falante de, parece que é 29 centímetros de diâmetro, alguma coisa tipo 8 ou 10 polegadas. Pois é, aqui tem um som de 30 ciclos. Veja bem, essa caixa é de linha de transmissão. Ela reforça bem os graves e está sintonizada para 45 ciclos. Eu não podia sintonizá-la para 30 ciclos, que é a frequência em questão. Porque esse alto-falante tinha dificuldade de descer essa frequência. Eu não podia, eu não contava com a reprodução em 30 ciclos. Essa caixa aqui provavelmente deve ter sido também sintonizada com uma frequência próxima a 45 ciclos. Embora essa tenha todas as condições de descer essa frequência por conta das dimensões. Essa é feita no esquema linha de transmissão. Essa aqui também é feita no esquema de linha de transmissão. Então, observem uma coisa, amigos. Eu vou tocar com o volume baixo. Você está vendo o volume onde é que está? Está tocando. Não sei se o celular é capaz de pegar. Talvez. Talvez sim, talvez não. Botando o dedo, você vê que é ela mesmo que está tocando. O volume baixo. Eu ouço os 30 ciclos. A audição humana começa em 20 ciclos. Esses são 30 ciclos. Qualquer amplificador vagabundo é capaz de reproduzir 30 ciclos. Bem. Reproduzir? Bem. Vamos ver o som em X3D. Obviamente tem que reproduzir. O som tem que ser mais bonito. É obrigação dele. 0, 10, 0, 11. 0, 11. Olha o volume. 26, 29, 30. Olha. Olha. Olha aqui, ó. Só no máximo volume eu consigo ouvir alguma coisa. Ele tem uma sensibilidade baixíssima para esse tipo de frequência. Ou seja, ele tem absoluta, absurda perda nessa frequência agradável de 30 ciclos. É isso que eu comento com esses senhores. Aquele amplificador de lá aquele amplificador de lá ele ele não tem nenhum reforço de grave, nada e mesmo assim reproduz o grave. esse tem para o reforço. E aqui está em volume baixinho grave. Só aumentar a satura o amplificador não aguenta nem a caixa. De tão alto que é o sinal. vira onda quadrada por conta da saturação. O que eu quero comentar com os senhores é que existe uma síndrome na psicologia chamada síndrome de Estocolmo que é quando a pessoa é raptada passa a amar profundamente o raptor aquele que lhe faz mal e passa até a defendê-lo. É uma síndrome muito interessante. Eu acho que aqui nós estamos de frente a uma síndrome no caso do X3D. Mas eu chamaria isso aí da síndrome do corno. O corno é aquele que não quer ver aquilo que é a realidade. Os amigos chegam para o corno e dizem o seguinte Eu ouvi a sua mulher com o cara entrando no hotel Não! Você está maluco! Você tem inveja do nosso sentimento! Minha mulher nunca fez isso! E o que ela faria? De jeito nenhum! Inclusive ela é difícil para dar até para mim é claro, né otário? Ela não dá para você porque já está satisfeita de tanto dar para os outros. A síndrome do corno é essa. É mais ou menos parecida com quem comprou um som desse. Olha, eu não comprei não minha filha me deu de presente. Eu acho isso só uma merda, bicho olha a caixa é bem razoável eu gosto dela. Mas o aparelho de som isso é uma merda, cara. Então essa é a síndrome do corno Eu sujei e disse assim Não! Você! Eu não vi só mentando num motel, não. Eu vi ela beijando de língua o cara na esquina de sua casa Você está maluco? De jeito nenhum! Não! Não! Eu amo aquela mulher ela me ama isso jamais ia acontecer. É como o cara que comprou essa merda aí. Entendeu? Ele comprou uma bosta Quando me ouve dizer que isso é uma merda ele fica revoltado e fica contra mim Diz que eu sou burro que eu não entendo nada. Gente! Eu não entendo nada eu sabia Está me entendendo É ele que entende Viu, amigos? Veja bem Não gosta de ouvir a verdade É um filho de besta Comprar uma merda Tem um penico no lugar do ouvido É surdo Desinfeliz Ele não gosta de som Só gosta de barulho Isso é uma merda Simplesmente uma merda Eu tenho provado em cada vídeo que eu faço com instrumentos que isso é uma merda O cara é igual ao corno e diz assim Não, não Minha mulher é uma santa mulher Os amigos todos dizem É verdade Eu sei tudo rindo Outro Boas